Pessoal, trago pra vocês uma informação muito importante, uma informação referente ao Banco PAN, tá? Onde teve a liberação da margem e também teve o dinheiro devolvido, tá? Prestem bastante atenção neste assunto, porque pode ser uma situação que está acontecendo com você e você não sabe como lidar, você não sabe como resolver, tá? Eu já vou explicar pra vocês exatamente o que está acontecendo pra que você possa entender perfeitamente, tá certo? Antes, eu só vou convidar quem for novo aqui no canal, quem está me assistindo pela primeira vez, seja muito bem-vindo e se inscreva, tá? Basta você clicar aqui embaixo no botãozinho vermelho, inscrever-se. Clicou? Pronto, você já estará inscrito no canal e não vai mais perder nenhuma informação. E também convido a todos a me seguir lá no Instagram, aprendamaisconsignado. Todos os dias eu também posto conteúdos importantes através do Instagram. Então, já sabe, né? Começa a me seguir, tá certo? Bora lá, pessoal? Como eu disse, é uma informação referente ao Banco PAN. Teve a liberação da margem e teve também dinheiro devolvido, né? Mas como assim, Aniele? Liberação da margem, dinheiro devolvido. Eu vou explicar o que realmente aconteceu, tá? Bom, uma cliente nos contatou dizendo que tinha observado que um contrato havia sido feito em seu nome pelo Banco PAN, onde ela não havia feito a contratação deste empréstimo, tá? Ela identificou na conta dela um depósito de 7 mil reais. Ela tinha margem disponível. O que fizeram, né? Utilizaram essa margem, fizeram essa margem no nome da cliente, sem com que a cliente tivesse pedido nada, ou seja, sem a sua autorização, tá? Diante disso, o que essa cliente fez? Eu vou explicar quais foram os trâmites, tá? Pra que ela conseguisse resolver essa situação. Ela entrou em contato com o Banco PAN e relatou a situação. Olha, eu identifiquei que foi feito um empréstimo no meu benefício, eu não pedi esse empréstimo, eu gostaria de cancelar, tá? A partir daí, o que aconteceu? Banco PAN passou pra ela quais seriam os trâmites, o que ela deveria fazer. Ou seja, a cliente iria receber primeiramente um SMS, tá? Ela teve que aguardar o envio desse SMS por parte do Banco PAN. Onde, nesse SMS, ela foi direcionada para um WhatsApp, certo, pessoal? Um WhatsApp direto do Banco PAN, tá? Ali nesse WhatsApp, ela conseguiu solicitar, então, o cancelamento do contrato que havia sido feito no nome dela, sem a autorização dela, certo? Diante daquela situação, o banco passou pra ela os dados bancários que ela deveria fazer o quê? A devolução daquele valor que estava na sua conta, tá? Então, os 7 mil reais que havia sido depositado pelo Banco PAN, a cliente deveria fazer a devolução através da conta informada. Ou seja, depositar de volta aquele valor, devolver ao Banco PAN, pra que daí, sim, pudesse ser feito o cancelamento. De imediato, a cliente fez essa situação, né? O que foi pedido pra ela, ela fez a devolução, fez o depósito. E aí, o Banco PAN providenciou, tá? Fez todas as análises, foi identificado realmente que não tinha sido feito pela cliente, tá? E o Banco PAN fez o cancelamento do contrato. Passado-se alguns dias, obviamente, como eu disse, o Banco PAN foi analisar pra verificar se realmente aquele contrato era um contrato realmente proveniente de fraude, ou seja, tinha sido feito sem o consentimento da cliente e realmente isso tinha acontecido, tá? E aí, o Banco PAN providenciou o cancelamento daquele contrato junto ao INSS. Foi dado a baixa, tá, pessoal? Então, olha a importância, tá? De você acompanhar o seu portal Meu INSS. Olha a importância de você acompanhar a sua conta. Nesse caso, a cliente identificou através da conta dela, através do extrato da conta dela. Ela identificou que tinha sido feito uma TED pelo Banco PAN no valor de 7 mil reais, tá? Depois disso, ela pegou o extrato de empréstimos e aí foi identificado realmente que tinha esse empréstimo feito pelo Banco PAN sem o consentimento dela. Ela seguiu todo o passo a passo pedido pelo Banco pra que ela conseguisse realmente que o contrato fosse cancelado. Então, ou seja, ela teve a sua margem liberada novamente, tá? Ela ficou com a margem liberada, ela fez a devolução do dinheiro e o contrato foi cancelado, tá certo? Então, ela seguiu o passo a passo que realmente o banco solicitou, fez todo o trâmite pra que realmente tivesse sucesso, tá, pessoal? Mas eu queria deixar claro aqui pra vocês a importância do acompanhamento. Por isso que todo mês eu falo pra vocês quando fecha a folha de pagamento, quando realmente o INSS, o Dataprev, termina de fechar a folha de pagamento. Porque após o término do fechamento, você precisa conferir pra que tenha certeza que não tenha sido feito nada no seu nome, tá, pessoal? Infelizmente, os golpes ainda acontecem, mesmo com a confirmação digital. Não era pra acontecer, mas ainda acontece. Então, é necessário acompanhamento, tá certo? Essa cliente acompanhou e realmente ela conseguiu identificar esse erro dentro do seu benefício, dentro da sua conta e depois conseguiu resolver com sucesso. Lembrando, pessoal, uma situação muito importante. Você precisa anotar, tá? Todo o protocolo, todos os protocolos que você abrir junto ao banco, a hora que você abre a reclamação, o banco vai te passar um número de protocolo. Então, você anota o número de protocolo, marca a data que você ligou, com a atendente que você falou. Por quê? Caso alguma situação não dê certo, aconteça algum problema, você tem os dados em mãos pra abrir outro tipo de reclamação, tá certo? Então, sempre anotar todos os dados. Ok, pessoal? Ficou clara a minha informação? Maravilha! Então, agora, faz aquele favor pra mim, compartilha, tá? Compartilha essa informação, porque tem muita gente que pode estar passando por essa situação e não sabe como resolver, tá bom? Pessoal, vou ficando por aqui, então. O meu muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! 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 Tchau!